Música Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Parlamentares e entidades pretendem visitar a área do Cais Mauá para verificar a situação do local após o governo do estado rescindir o contrato com a empresa responsável pela revitalização do espaço. A ideia também é buscar mais informações junto ao Executivo Gaúcho quanto ao futuro do Cais. As iniciativas foram definidas em audiência pública realizada na noite desta quinta-feira na Câmara Municipal. A audiência pública no plenário Otávio Rocha foi motivada pelos últimos acontecimentos em relação ao antigo porto da capital. A indefinição quanto ao que vai ocorrer com o Cais Mauá foi destacada pelos participantes em forma de preocupação. Ao mesmo tempo, eles enfatizaram a necessidade de um olhar diferenciado em relação a este espaço há tantos anos fechado para a população. No final de maio, o governo do estado rescindiu o contrato com a Cais Mauá do Brasil, responsável pela revitalização da área portuária. A decisão, segundo o governo, foi tomada porque a concessionária descumpriu uma série de obrigações contratuais. A empresa recorreu à Justiça Federal para evitar o rompimento do contrato. Ainda não há uma definição sobre o tema. E essa situação reforça a incerteza quanto ao futuro de um dos principais patrimônios da capital gaúcha. Perdas de prazos para a renovação de licenças e inadimplência de pagamentos contratuais e o descumprimento do cronograma de execução estão entre os problemas apontados pelo estado para o rompimento de contrato com a empresa. Para a deputada estadual e ex-vereadora de Porto Alegre, Sofia Cavedon, o processo volta agora à estaca zero. Começa que zerou a legislação. Nós votamos aqui na Câmara, então nós agora queremos de fato que a população seja ouvida. E que aquele lugar, que é um lugar por excelência da fruição, do verde, da cultura, tenha essa vocação respeitada. Que shopping pode ter em qualquer lugar. Então começa toda a luta de novo, mas pode ser que agora nos dêem razão. O deputado estadual e vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, também vê uma nova oportunidade a partir de agora. É um tema que desperta tristeza e alegria. Porque tristeza é porque foram dez anos, não é grande expectativa, e que acabou no rompimento. A alegria é de que eu acho que vamos ter que encontrar, sob a liderança de todos, mas especialmente do governador, um projeto mais singelo. Mas que não pode demorar mais dez anos. Primeiro os galpões não aguentam mais seis, sete, oito meses sem recuperação mínima. Para o presidente da Associação Amigos do Cais do Porto, Francisco Marshall, é preciso aprender com os erros do passado. Entendemos que é agora imperativo reconstruir esse processo e entregá-la para o usufruto público, tal como a Orla Moaciris Clear, que permitiu aqui que a cidade possa desfrutar, circular. Há ali também um patrimônio histórico extraordinário dos armazéns, que precisam ser restaurados e abrigar a nova economia criativa. E propomos que a área do Cais seja convertida num parque ambiental José Lutzenberger, uma área consagrada à educação ambiental, ao convívio, à fruição, sem o entulho de estacionamentos, de shopping. A audiência pública foi conduzida pelo vereador André Carus, autor do pedido para a realização do encontro no Legislativo da capital. O parlamentar destaca os encaminhamentos sugeridos a partir do debate na noite desta quinta-feira. Nós encaminhamos três pontos. O primeiro deles é uma audiência, uma solicitação, junto à Secretaria de Gestão Estratégica do Governo do Estado e Governança, que está na coordenação do processo. A segunda, uma visita com as entidades que aqui compareceram e órgãos públicos que estão envolvidos com o tema na área que seria revitalizada, ou que será revitalizada. E o aprofundamento de alguns temas específicos que também foram trazidos na audiência. O impacto na mobilidade, a consideração das questões ambientais, a preservação do patrimônio histórico, as licenças que são de competência do município que já foram emitidas. Na audiência pública, os participantes também falaram sobre o projeto Embarcadeiro, proposto por empresários e investidores ligados a Cais Mauá do Brasil. O empreendimento está previsto para ocorrer ao lado da usina do gasômetro. Entretanto, a iniciativa foi questionada na reunião desta quinta-feira à noite, quanto à situação jurídica e também quanto ao impacto com a circulação de veículos no local. Apesar do convite, o governo do Estado não enviou representantes para a audiência pública. A Cais Mauá do Brasil informou que não irá se manifestar até a decisão judicial. A Comissão de Constituição e Justiça definiu o relator que vai analisar o pedido de renovação de votação do projeto que altera os valores do IPTU da capital. O tema gerou debates no plenário Otávio Rocha na sessão plenária de quarta-feira. Logo no início da sessão plenária, o vereador Ricardo Gomes, do Partido Progressista, solicitou a suspensão dos trabalhos por cinco minutos. A justificativa do parlamentar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi a necessidade de definir o relator para a análise do processo de renovação de votação do projeto que revisa o imposto predial e territorial urbano da cidade. Os parlamentares da CCJ realizaram o sorteio e o escolhido para a relatoria foi o vereador Márcio Binzeli. O parlamentar tem seis dias úteis, prorrogáveis por mais seis, para apresentar o parecer. Espero que possamos chegar a bom termo, porque esta é uma pauta muito polêmica que atinge as pessoas, aumenta um imposto que não vai, digamos assim, apenas onerar os proprietários dos imóveis, mas também os locadores, envolve a questão locatícia também, então praticamente atinge todas as famílias que residem na cidade. Então é um assunto bastante polêmico, nós estaremos nos debruçando e substanciando com elementos necessários e cabíveis para uma análise à altura do tamanho da grandeza da responsabilidade que acabou me sendo confiada por ocasião do sorteio. O projeto de lei que visa alterar os valores do IPTU na cidade foi aprovado aqui no plenário Otávio Rocha em abril deste ano, com 22 votos favoráveis e 14 contrários. O vereador Adeliceu entrou com o pedido de renovação de votação baseado no regimento da Câmara Municipal. As regras do Parlamento permitem o procedimento em textos aprovados com 3 ou menos votos de diferença em relação ao quórum necessário para a aprovação da matéria. Nós estamos fazendo valer o devido processo legal, com base no regimento interno está claro, entre o quórum máximo exigido para a votação que é 19 e 22, a diferença é de 3 votos, está lá no inciso 1 do referido artigo. Portanto, eu estou com sobradas razões de ter feito esse requerimento. Líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Mauro Pinheiro ressalta a necessidade de agilizar o processo de votação do requerimento. Conforme o parlamentar, para a alteração dos valores do IPTU ser válida para o ano de 2020, é necessário que a proposta seja votada até o dia 27 de setembro. A vereadora Mônica recebeu o pedido do vereador Adelicel no dia 2 de maio, então já passam de 3 meses, mais de 90 dias, já poderia ter tomado a decisão de deferir ou indeferir. Então, na minha opinião, é legítimo pelo vereador Ricardo Gomes de criar manobras políticas para impedir que o projeto que já foi aprovado pela casa, por ele ser contrário, não chega ao seu final, em vista que é uma matéria tributária e precisa ser sancionada até 90 dias, pelo menos, antes do final do ano. Conforme o vereador Ricardo Gomes, o procedimento está de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal. O líder do governo entende que está havendo alguma espécie de manobra ou, abre aspas, chicana, fecha aspas, para adiar a entrada em vigor do aumento do IPTU. Na verdade, está se dando cumprimento ao regimento. E eu respondi a ele dizendo que estamos fazendo exatamente o que está escrito no regimento. Inclusive, fiz a distribuição de forma pública para evitar qualquer controvérsia. Um dia antes do fim do prazo, poderia fazê-la amanhã no meu gabinete. Fiz aqui de forma aberta. Não existe nenhuma manobra antirregimental. Presidente do Legislativo Municipal, a vereadora Mônica Leal destacou a realização de consultas a especialistas sobre processos de renovação de votação. Sem consenso sobre o assunto, a parlamentar solicitou manifestação da Procuradoria do Legislativo. E logo após, encaminhou a matéria para a CCJ. Mônica Leal afirma que todo procedimento tem base no regimento da Câmara de Vereadores. Como é um tema que mexe muito com a vida das pessoas, da cidade, da sociedade, do povo porto-alegrense, eu consultei várias áreas jurídicas e houve a redação final. Enfim, nisso o processo todo seguiu o rito dentro do regimento interno da Casa. Também na sessão plenária de quarta-feira, os parlamentares votaram a favor do projeto de lei que declara como área de preservação permanente parte da Praça Lagos na região sul da capital. Os vereadores também aprovaram a inclusão no calendário oficial da cidade, da feira e bric da Praça Zeferino Brasil. As duas propostas são do vereador André Carus. Segundo o parlamentar, os projetos resultam de demandas das comunidades envolvidas. De acordo com Carus, a inclusão no calendário de eventos da feira de artesanato, artes culinárias e bric da Praça Zeferino Brasil, reforça a atividade realizada aos sábados no bairro Glória. Já em relação à preservação de parte da Praça Lagos na zona sul da capital, o parlamentar salienta a necessidade de garantir o cuidado permanente com o local. É preciso um cuidado específico com a fauna, com a flora, com a arborização, tudo aquilo que está no contexto de uma área de preservação permanente. Na região Glória, a Praça Zeferino Brasil é uma praça que fica no acesso ao bairro, e durante muito tempo pouco ocupada, porque tinha ali um prédio abandonado, foi demolido, e a intenção de fazer com que a feira ocorra periodicamente é qualificar a ocupação e gerar renda para aqueles artesãos e aqueles que estão envolvidos com a economia solidária no bairro. Outro projeto de lei aprovado na quarta-feira é o que institui o programa Parada Segura. O objetivo é proporcionar mais segurança e comodidade aos usuários do transporte coletivo, principalmente durante a noite. O projeto de lei é de autoria do vereador Moisés Barbosa. A partir da criação do programa, os motoristas de ônibus ficam autorizados a realizar o embarque e desembarque de passageiros fora das paradas, em horários especiais e noturnos. Segundo Barbosa, a sugestão partiu de equipes da Empresa Pública de Transporte e Circulação. Conforme o parlamentar, a proposição foi acatada para facilitar a rotina dos usuários do transporte coletivo em Porto Alegre. Nós temos um horário noturno que agora a gente flexibiliza um pouquinho mais para aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que necessitam de um carinho, de uma atenção maior, seja proporcionado a elas que elas possam, eventualmente, nesses horários, sair um pouquinho do engessamento da parada. Então, para que o motorista não seja punido por parar no lugar que não é a parada específica, para estes casos, idosos, pessoas que necessitam de uma atenção especial, a gente entendeu com a sensibilidade, discutindo com o executivo, inclusive, que era importante não punir esses motoristas que hoje no transporte público cuidam da população de Porto Alegre. Ainda na sessão plenária de quarta-feira, os vereadores aprovaram a criação de uma frente parlamentar e de uma moção de solidariedade. A frente parlamentar em apoio aos camelôs, ambulantes e feirantes de Porto Alegre foi proposta pelo vereador Roberto Robaina, do PSOL. Os vereadores também aprovaram, na sessão plenária desta quarta-feira, moção de solidariedade, a medida provisória da liberdade econômica, assinada pelo presidente da República. A moção foi encaminhada pelo vereador Felipe Camosato, do Partido Novo. As políticas de atendimento à saúde mental na cidade foram apresentadas aos parlamentares durante a sessão plenária desta quinta-feira. No período de comunicações, representantes da Prefeitura destacaram os serviços oferecidos pelo Executivo. Conforme a Coordenadora de Saúde Mental da Prefeitura, em 2016, 275 milhões de pessoas no mundo experimentaram substâncias psicoativas. Desse número, mais de 3% morreram em consequência do uso de álcool. Para reverter esses dados, Cristiane Martins destacou que nos últimos dois anos, o governo municipal tem trabalhado para ampliar a oferta de centros de atenção psicossocial no município. Segundo Cristiane, atualmente existem 15 CAPs na cidade, oito voltados para o atendimento de dependentes de álcool e drogas. Outros três locais destinados ao tratamento de crianças e adolescentes devem abrir em breve. Já tem um projeto de mais dois CAPs da infância e adolescência e um da juventude que visa atingir então esse público que tem características especiais e que justamente está num perfil de mais risco para o início de uso de álcool e drogas nocivo, né, a saúde e então a dependência química, que é o CAPs da juventude na região central. A abertura do CAPs AD4 também foi destaque no período de comunicações. Desde março deste ano, o local atende pacientes em situação de crise. O centro funciona 24 horas por dia e conta com 67 profissionais. Segundo a coordenadora do local, 80% da população atendida são pessoas em situação de rua. Danara Dallagnol enfatizou que o local possui 20 leitos de internação. Segundo ela, a intenção é oferecer um cuidado permanente aos dependentes químicos. E tendo uma melhora, uma estabilização da situação imediata desse usuário a gente oferta uma permanência maior no serviço. Essa permanência maior no serviço é composta pelo atendimento individual, pelo atendimento coletivo, que é os grupos que a gente tem estruturados, o usuário que está em atendimento e o acolhimento diurno também. Essa oferta não fica restrita somente para o usuário que está em cama. Ele é aberto, ele é 24 horas. Parlamentares de diferentes partidos parabenizaram a Secretaria Municipal da Saúde pelo trabalho. A vereadora Cláudia Araújo, do PSD, chamou atenção para os casos de suicídio decorrentes de transtornos mentais. O vereador Aldacero Liboni, do Partido dos Trabalhadores, destacou a necessidade de criação de um serviço móvel itinerante de saúde mental no município. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto